O Tubarão na Banheira, texto de David Machado e ilustrações de Paulo Galindra. Era uma vez um menino que vivia com o seu avô. Um dia, quando estava na sala a copiar palavras difíceis, observou que o avô ia sentar-se no sofá, mas estavam lá os óculos. E o menino não foi a tempo de o avisar. Neste preciso momento, os dois ouviram um crack. Os óculos tinham se partido. Primeiro o avô ficou admirado, depois ficou calmo, porque se lembrou que tinha um par de óculos suplentes, algures pela casa. O pior é que o avô não via nada. Procuraram, procuraram e não os encontraram. Por isso, lembraram-se de procurar no sótão. Não encontraram os óculos, mas o menino encontrou um aquário. Limpou o pó e viu que não tinha peixe. O avô disse para o menino, não se preocupar, porque no dia seguinte, iam ao mar pescar um peixe, para colocar no aquário. No dia seguinte, foram ao mar. Como o avô não conseguia conduzir sem óculos, chamaram-lhe um táxi. E lá foram. O avô atomeceu, enquanto o menino tentava apanhar um peixe. Passados alguns minutos, o menino sentiu uma coisa a puxar a cana. Era um peixe que não media mais de 10 centímetros. Deu-lhe o nome de Osvaldo e levou-o para casa. Quando chegaram a casa, o menino reparou que o Osvaldo estava triste, porque se sentia sozinho. Disse isso ao seu avô e no dia seguinte, foram pescar outro peixe. O avô voltou a adormecer. O menino sentiu a cana abanar e puxou, puxou, mas não conseguiu tirar o peixe. Por isso, acordou o avô e os dois lá conseguiram tirar o peixe. O menino apercebeu-se que era um tubarão, mas não disse nada. O avô disse, o peixe não é muito grande? Mas o menino só pensava na felicidade do Osvaldo e disse, não, avô, parece, mas não é. Chamaram o táxi. O taxista disse que não levava animais maiores com gatos e amigas, só se fosse no porta-bagajos. Então, levaram o peixe, que era um tubarão, para casa. Mas ele não cabia no aquário, por isso levaram para a banheira e numa prateleira. Próximo, o menino pôs o Osvaldo no seu aquário. Ninguém podia tomar banho. Como o tubarão e o Osvaldo não se davam bem, o menino resolveu levá-los para a escola, pensando que talvez aprendessem algo sobre a amizade. Pelo caminho, o tubarão deitou os dentes a um semáforo e ele partiu. Ao chegar à escola, o tubarão não os mexeu e os meninos. Todas as pessoas fugiram e outros amigos, e os meninos saltaram para cima de uma árvore. O menino pôs o cinto na boca do tubarão. Mas, mesmo assim, o tubarão, com a cauda, bateu no tronco da árvore. E dois amigos do menino caíram ao chão. Quando o menino foi para a caça, contou ao avô tudo o que aconteceu. O avô disse que já estava na hora do peixe grande voltar para o mar. Ele tinha razão. No sábado seguinte, chamaram um táxi, colocaram o tubarão no porta-bagagem, cheio de água, e dirigiram-se à praia. Levaram o Oswaldo para se despedir do tubarão. Mas quem se saltou para o mar foi o Oswaldo. Desaparecendo entre duas ondas, todos ficaram admirados. O tubarão aproveitou a distração para mergulhar no mar também. Mas não podiam ir para a casa sem um peixe. Pela terceira vez, voltaram a lançar os anzões. E o menino teve de pedir ajuda ao avô para puxar o peixe. E o avô disse, Bolas, este também é dos grandes. Chamaram outra vez o táxi e levaram o peixe para casa. O avô encontrou os óculos suplentes num pacote de bolachas. E quando foi à casa do bem, gritam, Está uma balinha na banheira!